Uma NQI mulher pergunta, pastor, se o crente pode fazer uso de acupuntura ou homeopatia. Diz assim, vi uma placa em uma igreja evangélica falando sobre a homeopatia e a acupuntura. Nós queremos dizer que tanto uma como outra, acupuntura e homeopatia, são práticas ligadas à saúde ou à medicina chamada holística ou ligada à nova era, também chamada medicina alternativa. Não é a medicina comum a que estamos sujeitos. Agora, sobre esses dois tratamentos mencionados, homeopatia e acupuntura, quero dizer que a acupuntura é um método de aplicação de estímulo a pontos específicos do corpo Com base na religião ocultista do taoísmo, afirma-se poder estimular o fluxo de bioenergia cósmica conhecida como QI. Esse grito que os lutadores de artes marciais dão, em determinados momentos, é um tipo de uma invocação. Está ligado a religiões chinesas, hinduístas, no caso a Índia, japonesa, Coreia. Então, segundo a crença dessas pessoas orientais, a acupuntura, É um método de aplicação, tipo de uma agulha, por supostos canais invisíveis, ou chamados também meridianos do corpo, para estimular um ponto que esteja enfermo, e assim, por meio da estimulação dessas agulhas em pontos determinados, A energia começa a expelir esse mal que existe localizado. Então, o que eu vejo é o seguinte, que o crente precisa ter cuidado, porque há um envolvimento cultista, Ligado à religião chamada taoísmo, Que é o yin e o yang, ponto negativo, ponto positivo, Admitindo assim que há esse meio de cura. E eu recomendo mais que o cristão procure uma medicina comum. E a homeopatia é o sistema de diagnose e tratamento desenvolvido por um médico, Chamado Samuel Hahnemann, E se baseia no princípio que o semelhante cura o semelhante, Isto é, a mesma substância que causa sintomas no indivíduo sadio, Irá curar esses sintomas numa pessoa doente. Então, a homeopatia alega curar, Corrigindo o desequilíbrio, o problema, Na força vital ou a energia da vida do corpo. E existem três tipos de homeopatias, O tradicional, que segue quase inteiramente as teorias, Não científicas e potencialmente ocultistas, Desse chamado Samuel Hahnemann, O segundo tipo é o orientado cientificamente, Que tenta introduzir a homeopatia no século XX, O XXI, como já estamos. Incluindo, porém, a prática altamente suspeita De diluir quase infinitamente as suas receitas. E o terceiro é o homeopata, Que pensa que os remédios homeopáticos Podem operar mediante princípios desconhecidos, Mas sem dúvida que eles possam ser eficazes Numa diluição tão alta, Que literalmente não permaneça sequer uma molécula Do medicamento original. Então, São meios de cura ainda controvertidos, E tem o problema de pertencer A recomendação dessa, Desse grupo chamado Nova Era, Que admite a chamada saúde holística, Que significa um ponto Que está enfermo, É decorrente De uma alteração de todo o sistema, E curando o ponto focal doente, Todo o corpo fica com saúde. Temos cuidado com essas práticas novas Que estão surgindo. Um homem NQI pergunta, Pastor, Jesus na cruz recebeu uma natureza satânica? Não, isso é uma Parte da Do ensino da chamada Teologia da prosperidade. E esse ensino é contra a Bíblia Sagrada, Porque Quando Jesus estava na cruz, Embora estivesse levando nossos pecados sobre ele, Não podemos esquecer que ele era o cordeiro imaculado, Incontaminado. Como poderia o corpo de Jesus ser revestido da natureza satânica, Sendo ele o cordeiro de Deus, Como mostra o capítulo 53 do livro de Isaías, Profeticamente, E o livro de Hebreus declara no capítulo 7, Versículo 26, Que ele era santo, inocente, imaculado, Separado dos pecadores, Ora, esse ensino é francamente deplorável, E antibíblico, Agora você pense no seguinte, Meu prezado irmão, Jesus na cruz fez uma oração, Pai, Perdoa-lhes, Porque não sabem o que fazem. Se Jesus tivesse revestido da natureza satânica, A pergunta que fica é, Quem seria esse pai de Jesus? Seria o diabo? Ou seria o pai celestial? Então, isso é uma blasfêmia, Que infelizmente, Para as pessoas que leem sem discernimento, No livro de Kennedy Reagan, Páginas 26 a 28, O livro chama-se em nome de Jesus, Muitos crentes têm este livro em casa, Este livro tem verdades, Mas tem aberrações, E aí, Se abeberam, Nesses livros sem discernir, E falam, Dessa natureza satânica de Jesus, Isso é uma heresia, É um ensino falso, E precisamos, Ter conhecimento, Para anulá-los, Da nossa mente, E da nossa ideia, Ora, uma pessoa com sobrenome Silva, Não sei se é mulher ou homem, Pergunta assim, Podemos ungir endemoniados com óleo, Ou somente os doentes? Existe aí uma teoria, Que se unge até parede, Se unge casa, Se unge automóvel, Isso aí está fora de propósito, Nós lemos no livro de Tiago, Capítulo 5, Versículo 14, Para ungirmos doentes, Está alguém entre vocês? Um momento, irmão, Possessos, A Bíblia diz em Marcos 16, 17, Expulsarão os demônios, Demônios não se conversa com ele, Não se unge demônio, Expulsa-se em nome de Jesus, Se notarmos que realmente, A pessoa está possessa, Porque toda pessoa possessa, Ela manifesta, Essa possessão, Quando fala com língua, Com sotaque diferente, E quando manifesta um poder, Que não é da própria pessoa, Como gadareno, Se observa, Se observa, Sintomas de possessão, Naquele homem, Então, Demônios, De acordo com Marcos 16, 17, Expulsa-se em nome de Jesus, Agora, Doentes, Podem ser crentes, Ou não, Mas que tenham, Simpatia pelas coisas de Deus, Ou seja, Apreciem as coisas de Deus, Que creiam na Bíblia Sagrada, Esses podem, Ser ungidos, Tiago 5, 14, Está alguém entre vós doente, Chame os presbíteros da igreja, E orem sobre ele, Ugindo-o com azeite, Em nome do Senhor, Então, Aí está, Unge-se, Doente, Pode ser crente, Ou não, Se ele aceitar, Agora, Demônio, Se expulsa, Agora, Pergunta da Andréia, Ela pergunta sobre o dom, De socorro, E quer entender melhor, Em que ele consiste, Em quem consiste, Esse dom, pastor, Dom de socorro, O dom de socorro, Se manifesta, Por exemplo, Vou contar um exemplo, Prático, Nós temos aqui, O nosso irmão, Ele não precisa de loas, Mas vou mencionar o caso, O nosso irmão, Vladimir, Eu, Pessoalmente, Admito, Que ele tem o dom de socorro, O que é isso? É uma pessoa, Que se interessa, Pelos outros, Particularmente, Toma conhecimento, De problemas, De necessidades, Materiais, De enfermidade, Que as vezes, Tendo capacidade econômica, Que tem carro, Como ele tem, E se dispõe, A buscar uma pessoa, Para vir para a igreja, Mas faz aquilo, Com amor, Com regularidade, O nosso irmão, Foi recomendado, A fazer uma visita, Pela direção da igreja, E trouxe, Um cidadão, Já idoso, Cego, E ele, Põe este cego, No carro, Descia com o cego, E o cego, Segurando no seu ombro, Vindo atrás dele, Entrava na igreja, E esse homem, Estava, Numa situação difícil, Porque o médico dele, Já havia desistido, Não tem cura, Mas o auxiliar, Desse médico, Resolveu, Fazer a operação, Hoje se vê, O ex cego, Entrando, Sozinho, Na igreja, Com a sua bíblia, E todos os cultos, Está ele ali, Num agradecimento, Reconhecendo, Que houve a benção de Deus, Sobre a sua vida, De modo especial, Ora, Francamente, Qualquer pessoa, Que não tivesse, Esse dom, Chamado, Dom do socorro, Que mostra, Misericórdia, Teria abandonado, Este homem, Depois de uma, Duas, Três vezes, Ir visitá-lo, E trazê-lo, A igreja, Chega, Mas ele, Não abandonou, O homem, Foi com o homem, Para o hospital, Cuidou, E o homem, Está aí, Na igreja, Servindo a Deus, Com entusiasmo, Com fervor, Este é um dom, Que precisa ser despertado, No meio dos irmãos, O Edson pergunta, Em Apocalipse, Fala que o Espírito Santo, Será tirado da terra, Como poderão, As pessoas se salvar? Realmente, Interpreta-se, O capítulo 2, De 2 aos Coríntios, Que fala que o anticristo, O iníquo, Também assim chamado, Ele vai ficar, Depois do arrebatamento, Da igreja, E atualmente, Ele não se manifestou, Decorrente de algo, Ou de alguém, Que ainda o impede, Capítulo 2, De 2 aos Tessalonicenses, Nós notamos isso, O apóstolo, Mencionando, Versículo 7, 6 e 7, De 2, Tessalonicenses, Capítulo 2, E agora, Vós sabeis, O que o detém, Para que a seu próprio tempo, Seja manifestado, Porque já o mistério, Da injustiça opera, Somente há um, Que agora resiste, Até que do meio, Seja tirado, Então será revelado, O iníquo, A quem o Senhor, Desfará, Pelo assopro, Da sua boca, E aniquilará, Pelo esplendor, Da sua vinda, Então durante o período, Da grande tribulação, O Espírito Santo, Sobe com a igreja, E não estará atuando, De maneira, Extensiva, Na vida do povo, Que ficará aqui na terra, Mas isso não se nega, Que ele não esteja atuando, Porque antes da descida, No dia de Pentecoste, Do Espírito Santo, Não se quer dizer, Que o Espírito Santo, Já não estivesse, Não estava atuando, De forma absoluta, Completa, Numa extensão, A muitas pessoas, O Espírito Santo, Atuava no Antigo Testamento, Gênesis 1 e 2, E o Espírito de Deus, Se movia sobre a face das águas, E atuava, Nos tempos passados, Nos profetas, Escritores, Profetas, Oradores, E homens especiais, Para uma obra também especial, Agora, Na descida do Espírito Santo, Então, No dia de Pentecoste, Isso se tornou extensivo, A um número maior, De participantes, E vai ocorrer a mesma coisa, O Espírito Santo, Atuando naqueles, Que ficarem, Que não forem arrebatados, Para, Levar outras pessoas, Ainda a salvação, Se puderem enfrentar, Os problemas, As aflições, Que vão acontecer, Depois do arrebatamento, Da igreja, A irmã Maria José Santana, A irmã Maria José Santana, O que devo fazer? Fazer, O que diz o Salmo, Número 3, Número 4, Que se aconselha a criança, A vir orar, Juntamente, Com os pais, Antes de se deitar, E assim, A vida dessa criança, É entregue, Aos cuidados de Deus, E pedir depois, Que Deus atue, Evitando qualquer problema, Que é ligado, O que nós chamaríamos aqui, Pesadelos, Salmo 3, Versículo 5, Eu me deitei e dormi, Acordei, Porque o Senhor me sustentou, Então, Chame a criança, Ore, Citando este Salmo, Versículo 5, A ponto de a criança, Memorizar, E oriente, Que ela está agora, Sob, A proteção de Deus, E que ela vai ficar livre, Do problema, Da perturbação, Que está sentindo, O Nilson, O pastor, Ele pergunta, Qual a diferença, Entre evangelista, E presbítero, Segundo, O texto, De Efésios 4, Versículo, Versículo 11, Diz, O apóstolo Paulo, Que são vários, Os ministérios dados, A igreja, E, Distingo aqui, Entre evangelistas, E doutores, Efésios 4, Versículo 11, 12, 12, E ele mesmo, Deu uns para apóstolos, E outros para profetas, E outros para evangelistas, E outros para pastores, E doutores, Querendo o aperfeiçoamento, Dos santos, Para a obra do ministério, Para a edificação, Do corpo de Cristo, Então, Aí está, Agora, O presbítero, Ele, É uma pessoa, Apta, Para, Ensinar, O apóstolo Paulo, Na, Indicação, De pessoas, Para, O ministério, Do ensino, Ele, Declara, Que, O presbítero, Tem essa qualificação, Que ele seja, Apto para ensinar, Já o evangelista, Pode ter a mesma habilidade, E deve ter, Porém, O ministério do evangelista, É na rua, Esse negócio de evangelista, Em cima de um púlpito, Gritando, Pulando, Gesticulando, Isso não tem base, Na bíblia sagrada, O evangelista, É a pessoa, Que trabalha na rua, Falando com pessoas, Distribuindo folhetos, Visitando, E dando, Essa, Posição, De ajuda, A igreja, Enquanto, Que o presbítero, Não deve, Faltar ao mesmo, Trabalho, Porém, Seu trabalho, Maior, É ele, Exercer, Essa atividade, De ensino, Dentro da própria igreja, Wilson, Pergunta, Um evangelista, Pode ser, Consagrado a pastor, Ou é a mesma função, Um evangelista, Ele é um auxiliar, Do pastor, Ele trabalha, Com o pastor, É chamado, Socorro, Pessoas, Que estão, Ao lado do pastor, O presbítero, O evangelista, O mestre, O doutor, Na bíblia, Para ajudar, A direção, Cabe ao pastor, Então, O evangelista, Auxilia, Agora, Nos impedimentos, Do pastor, Ele pode, Exercer, As mesmas funções, Ou seja, O pastor, Viaja, Ou está enfermo, Se a igreja, Tiver um único auxiliar, Que é um evangelista, Ele substitui, O pastor, Nos seus impedimentos, Uma mulher, Niquei, Faz duas perguntas, A primeira, Todo crente, É batizado com o Espírito Santo, No momento da sua conversão, E a segunda, Só é batizado com o Espírito Santo, Quem fala em línguas? Quero dizer a nossa irmã, Que todo crente, Todo crente, Só pode realmente ser crente, Se tiver o Espírito Santo, Ninguém, Ninguém, Pode ser crente, Sem a atuação, Do Espírito Santo, Por quê? Porque a Bíblia, Declara que o Espírito Santo, Atua, Concomitantemente, Com a pregação, Do evangelho, Para levar uma pessoa, Ao convencimento, Do pecado, Se não houver, A atuação, Do Espírito Santo, Paralelamente, A pregação, Do evangelho, Nenhuma pessoa, Pode nascer de novo, Nenhuma pessoa, Pode ser crente, Em Jesus Cristo, Capítulo 12, De 1 Coríntios, Versículos 1 a 3, 1 Coríntios, Capítulo 12, Versículos 1 a 3, Acerca dos dons espirituais, Não quero irmãos, Que sejais ignorantes, Vós bem sabeis, Que éreis gentios, Levados aos ídolos mudos, Conforme éreis guiados, Portanto, Vos quero fazer compreender, Que ninguém que fala, Pelo Espírito de Deus, Diz, Jesus é anátima, E ninguém pode dizer, Que Jesus é o Senhor, Se não, Pelo Espírito Santo, Então, Quando Jesus ressuscitou, Dos mortos, Ele apareceu, Seus discípulos, No capítulo 24, De Mateus, E deu uma ordem, Específica para eles, Que já eram, Seguidores de Cristo, Discípulos de Cristo, Essa ordem, Foi que eles, Ficassem em Jerusalém, Para serem, Revestidos de poder, 24, 49, Mateus, 24, 49, Lucas, 24, 49, E eis que sobre vós, Envio a promessa, De meu Pai, Ficai, Porém, Na cidade de Jerusalém, Até que do alto, Sejais revestidos de poder, Esse poder, É que é chamado, O batismo com o Espírito Santo, E esse poder, É para tornar o cristão, Mais atuante, No campo do evangelismo, Atos 1, E versículo 8, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, Que há de vir sobre vós, E sermeis testemunhas, Tanto em Jerusalém, Como em toda a Judéia, E Samaria, E até aos confins da terra, E no capítulo 2, E no capítulo 2, De Atos, Nós notamos, Que quando o Espírito Santo, Desceu, Todos foram cheios, Do Espírito Santo, E começaram a falar, Noutras línguas, Conforme o Espírito Santo, Lhes concedia, Que falasse, De modo que, As línguas estranhas, Participando, Os presentes, Naquele dia, Quase 120, É que deu margem, O reconhecimento, De que eles, Tinham então, Sido batizados, Com o Espírito Santo, Com o Espírito Santo,